Olá, eu sou o Quirino Pinheiro e esse é o nosso canal Verdade Secreta. E nesse vídeo de hoje eu vou te levar até a cidade do Vaticano, a cidade mais conhecida como a Cidade do Papa. E vou te mostrar nada mais e nada menos do que o auditório do Papa mais conhecido, Paulo VI, Audience Hall. Se prepare para embarcar comigo nessa viagem cheia de imagens aterrorizantes e assustadoras. Seja bem-vindo à semana do vídeo Revelando o Alculto. Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, ative o sino de notificações para receber todos os nossos vídeos posteriormente. Deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Essa parte de baixo aqui é para você deixar o seu comentário. Eu ficarei muito grato se você compartilhar comigo um pouco do seu conhecimento. E como nós vamos até a Cidade do Vaticano? Acessando o Google Maps. Vamos comigo embarcar nessa viagem agora. Eu estou aqui com o mapa, como vocês podem ver. Isso aqui é o Paulo VI Audiense Hall na Cidade do Vaticano. E eu vou clicar aqui para a gente ir até lá. Pronto, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo, eu saí exatamente em cima do auditório do Papa. É aqui que existem as reuniões fechadas com os cardeais ou com pessoas da grande elite. Não é isso? Agora eu vou fechar essa imagem para vocês, para começar a discutir e falar sobre isso. Como vocês podem ver, nós estamos descendo. Eu desci até demais. Vou subir aqui. Olha só. Essa aqui é o auditório do Papa. Eu vou subir aqui mais um pouco. Não, não vou girar. Está ótimo. Trazer para o centro. Isso. Agora vamos abrir. Olhando essa imagem, desse ângulo. Exatamente aí. Trazer mais para o centro. Você já tem alguma noção? Já pode imaginar alguma coisa nesse auditório? Vamos colocar a mente para funcionar. O que esse auditório parece? O formato desse auditório. Eu vou aqui abrir uma outra tela para nós ver quem foi que construiu nesse auditório do Papa. Vamos ver quem construiu esse auditório. Olha só. Quem construiu esse auditório foi o Pierre Luiz. Aqui estão algumas imagens dele. Algumas fotos dele. Do arquiteto que construiu lá esse auditório. Gente, esse auditório aqui está claro aqui que isso aqui. É isso que eu quero comentar com vocês. A cabeça de uma serpente. Deixa eu trazer mais para a próxima aqui. Olha só, gente. Você vê que aqui até o telhado foi esteticamente construído para simular uma serpente. Esse telhado aqui parece o que? Parece escamas, aquelas escamas que ficam na cabeça da serpente. Aqui indica que são as narinas da serpente. Aqui é a parte da fronte. E você vai ver pelas imagens internas que aqui tem duas presas e tem uma língua que sai daqui do centro da cabeça para o início da boca. E aqui tem duas presas enormes que você vai ver que perfeitamente que é a presa da serpente. Aqui ainda nós estamos na parte de cima. Daqui a pouco nós vamos até a parte de baixo. Nós vamos descer até a rua e vamos ver algo bem interessante e assustador. Talvez você não conheça, talvez você não tenha visto ainda o auditório que o Papa faz, as suas reuniões secretas. Vamos lá, nós vamos até agora a rua. Vamos descer para a gente ter uma ideia melhor. Pronto. Agora aqui nós já estamos ao lado do auditório. Aqui é a rua, uma rua que tem do lado desse auditório. O Audience Hall. Vamos lá, olha gente, isso aqui já é o auditório, tá? Olha só que coisa impressionante. Isso aqui é a lateral. Nós estávamos lá em cima, nessa parte de cima, ó. Você vê que a curvatura aqui é exatamente a simulação da cabeça de uma serpente. Tá? Agora isso aqui fica em um dos lados. Isso aqui para você parece o quê? Isso aqui é o olho da serpente. E por incrível que pareça, tem dois. Um de um lado, outro do outro lado. Idênticos a esse aqui. Até essa tela aqui lembra as membranas de olho da serpente. Olha só, veja bem se não parece. Vamos colocar aqui nesse ângulo para você ter uma noção melhor. Olha só, gente. Isso é muito assustador. De frente agora, para você ter uma noção melhor. De frente. Tá? De frente. Vamos ver se dá para chegar mais de perto. Olha só, gente. Nós estamos agora bem próximo, ó. Bem próximo. É pena, gente. Eu já estive olhando isso aqui antes. É pena que eles não dão acesso para a gente entrar na parte interna. Porque tudo isso é uma estratégia para você não ver o que tem aqui dentro nessa parte interna. Porque se a gente pudesse entrar, se eu pudesse mostrar para você ao vivo agora aqui, seria muito interessante. Mas não tem problema que nós temos imagem. E eu vou mostrar para vocês de qualquer forma. Vamos dar uma rodada aqui. Vou mostrar para vocês aqui o estacionamento de lá. Isso aqui é uma barraquinha que tem na frente. Olha aqui, ó. Nós estávamos aqui. Tá vendo? Eu estava para mais você. Eu estava para mais você agora exatamente aqui, onde essas pessoas estão. Tá? E aqui ao lado nós temos o estacionamento, onde as pessoas que vão frequentar, eles estacionam aqui. Ele entra por essa rua. Tá? E aqui está o estacionamento. Tá? Você vê que aqui, essa aqui é a entrada secreta, só para as pessoas autorizadas. Tá, gente? A nossa entrada, eu vou mostrar para vocês, a entrada que é para mais algumas pessoas que têm acesso. Vamos supor assim, a entrada principal. Essa aqui é a entrada de serviço e tem a entrada principal. Eu vou mostrar para vocês a entrada principal. Olha lá. Ele fica mais ou menos aqui. Vamos voltar. Que eu vou levar vocês até a entrada principal desse auditório assustador do Papa. Você não tinha visto isso antes, não é isso? Olha lá. Já estamos vendo ele aqui. Vamos passar direto nessa rua aqui, que eu vou levar vocês até a entrada principal. Esse auditório, gente, ele fica ao lado da Basílica de São Pedro. E vou mostrar para vocês também a Basílica. Não vamos entrar em detalhes sobre a Basílica. Vamos deixar isso para o tema de um próximo vídeo. Olha só. Está vendo? Aqui nós já estamos a caminho. Se você pegar esse caminho aqui direto, você já vai ter aqui acesso à Basílica de São Pedro. Aqui é uma história muito interessante. Olha onde ficou aqui o auditório. Para você entrar para esse auditório, você vai entrar aqui nessa rua. Isso aqui você tem acesso por essa escada, por essa porta ou essa outra porta aqui, ó. Que é a entrada do auditório. Nós estávamos aqui, ó. Está vendo? Nós estávamos aqui e agora nós estamos exatamente aqui nessa rua. Olha só, de frente. Aí, tá? Pronto, pessoal. Aqui eu tenho algumas imagens. Vamos ver se ela vai abrir. Olha só, gente. Aqui é exatamente a parte de dentro do auditório já. Aqui é onde o Papa fica sentado. Você está vendo ali? Aqui, gente, tem um corredor que simula exatamente a língua da serpente. E olha só, essas duas colunas aqui é a que eu falei para vocês que simula exatamente a presa da serpente. Aqueles dentes maiores que tem na serpente. Agora, vamos pegar aqui essa outra imagem para você... Isso aqui é só para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando para vocês. Isso aqui é assustador ou não é? Olha só, gente. Isso... Vamos... Deixa eu ver se abre aqui. Gente, isso aqui é assustador demais. Olha só o corredor que simula a língua da serpente. Tá? E aqui... Aqui é o lugar onde eu falei que é o início, ou seja, o início da boca da serpente. Né? E aqui são as duas presas e os dois olhos. Tá vendo? Que é aquela parte que nós passamos lá por fora e você viu. Um olho de um lado, outro olho do outro. E aqui o teto simulando as escamas. Aqui é como se o Papa estivesse falando diretamente da boca da serpente. Mas na Bíblia também está escrito, né? Que Satanás veio em forma de serpente desde o início do mundo. Isso é muito curioso, né gente? Muito assustador. Não só curioso, mas assustador. Olha a parte que pega aquele olho de frente. Tá vendo? Vamos ver se temos mais imagens. Olha aqui esse auditório. Em reunião. Lotado de gente. Tá? Quero pegar aqui a imagem. Olha, gente. Aqui é a cabeça que simula, onde eu mostrei para vocês, simula exatamente a cabeça. Aqui o olho, ó. E a cabeça da serpente. Quero ver se eu acho uma imagem da escultura que fica atrás. Aqui. Essa é a imagem. Olha só, gente. Que assustador. Essa escultura, ela fica atrás do Papa. O Papa senta aqui na frente. Tá? E essa aqui é uma escultura que simula, né? Que simula algo muito assustador. Não dá nem para entender isso aqui. É como se a terra estivesse em ruínas e que surge Jesus de dentro. Só que esse Jesus aqui, gente, ele é aterrorizante porque... Eu vou pegar outra imagem para vocês verem melhor. Porque uma parte da cabeça dele... Vocês verem que nessa imagem aqui eles fizeram questão de cortar a cabeça. Para quê? Para vocês não verem. É aterrorizante. Uma parte da cabeça é serpente e a outra parte é a face normal de Jesus. Eu acho que aqui pega. Olha só. Aqui pega. E vou até salvar essa imagem para a gente colocar ela em tela cheia. Ela não está. Mas aqui dá para vocês terem uma noção. Isso aqui simula uma destruição, muitas mortes. É algo assustador. E aqui você tem Jesus aqui com face de serpente. E aqui a face de Jesus. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Gente, essa é a escultura. Olha só. Olha só. Vou botar aqui do início desse vídeo. Olha gente. Você está vendo que ele fica sentado exatamente abaixo dessa escultura. Você vê que aqui é uma serpente. Cara, que sinistro. Que sinistro. Isso aqui parece umas asas... Umas asas muito doidas, cara. Rapaz, é muito complicado. Olha aqui a comparação da cabeça da serpente. Olha só. Essa imagem e essa aqui. Olha só. Essa imagem aqui. Simulando as duas coisas. A serpente e o auditório. Olha só o olho. Olha só essa parte de cima aqui. Se não é muito idêntica. E aqui as narinas. E aqui a boca. Essa parte aqui de baixo. Que é onde o Papa fica. Outra imagem aqui. E agora de frente. Olha só se não é igual, gente. A mesma coisa. A mesma coisa, gente. Cara, que bizarro. Que bizarro. Olha isso. Olha o Papa aqui no meio da multidão. Provavelmente aqui ele está chegando. Porque ele fica lá no... No fundo. Né? Ah, não. Minto. Ele fica aqui mesmo. Ele está aqui praticamente no auditório. Esse corredor aqui é o que simula a língua. E aqui atrás é onde ficam as duas presas. Gente, isso é aterrorizante. Olha só aqui as presas que eu estou falando para vocês. Aqui elas duas aqui. A língua. Os dois olhos. E essas duas presas. Olha só. Que terrível. Que terrível, gente. Meus amados, meus irmãos, estamos vivendo o fim dos dias. Ora e peça a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Busque a cada dia mais o nosso Criador e o nosso Salvador para que ele tenha misericórdia da tua vida e daqueles que nós amamos, né? Os nossos familiares e o nosso próximo, né? Que temos que amar também. Olhe e peça a Deus por misericórdia de todos nós. Estão com os quais? Que nós amamos. A gentil. Agradeço a Deus. A quem? As pessoas amadas por mim, o mais matemática de Deus. as ideias de Satanás vamos orar a Deus e pedir misericórdia porque coisas assustadoras estão acontecendo e a nós só nos resta pedir a Deus misericórdia que poupe a nossa vida das atribulações que está por vir o anticristo já está se levantando peça a Deus que te dê refúgio porque pragas misérias, guerras fome e tudo mais está por vir muito obrigado por ter me acompanhado nessa viagem e muito obrigado também por estar sempre compartilhando os nossos vídeos, não se esquece de se inscrever no nosso canal deixar o seu like e também deixar o seu comentário do que você achou sobre esse vídeo assustador eu te espero no próximo vídeo se assim o nosso criador nos permitir fiquem todos na paz e aí Obrigado.